Não, não pode mais meu coração Viver assim dilacerado Escravizado a uma ilusão que é só Desilusão Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar melancolia em mim Poesia em mim Vai triste a canção Sai do meu peito e semei em emoção Que chora dentro do meu coração 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 Coração